Meu amor, aonde você tá meu bem? Amor? Amor? Você demorou tanto, você tava ocupada, eu meio que escutei alguma coisa. Tem alguém aqui em casa? Você tem, seu irmão tá aqui. Eu cheguei, irmão. Tudo bom? É, você tá aqui, né, irmão? Que bom! Acredito que eu ia pedir pro meu bem ligar pra você agorinha. Eu tenho uma notícia ótima pra dar pra vocês, mas vamos sentar, porque depois que eu der a notícia, né... Meu bem, você pode me ajudar a sentar? Claro, amor, claro! O que é isso? Uma notícia ótima! Isso! Obrigado, meu bem! Então, você lembra que você tinha uma viagem dos sonhos de um cruzeiro, meu bem? Lembro, meu amor! Claro que eu lembro! Então, depois de muita luta e várias ligações, meu bem, eu consegui arrumar três passagens pra gente, faz só um tempo! O que vocês acham? Sério, amor? É claro que é sério! Amor, é sério? É sério, meu bem! Nós três? É, uai, você é meu irmão! O que você acha aqui? Amor, eu vou ficar linda! Então vocês topam? Eu vou arrumar minha roupa, tá? Tá bom, meu bem! Nossa, eu vou ficar maravilhosa! Ai, que tudo! Eu acho ótimo, irmão! Muito obrigado, viu? Eu também vou pra casa me arrumar! Ah, você já vai? É, porque eu tava aqui arrumando a casa e tô suado! Obrigado! Você tá sempre aqui ajudando a Reniere, viu? Isso! Você é um ótimo, irmão! Você também! Eu vou lá me arrumar, beleza? Tá bom! Tá vendo que não vai caber? Eu acho que eu vou pedir pra ele comprar outra mala! Que comprar outra mala, amor? Você é doida! Você não precisa disso tudo! Precisa, amor! Cruzeiro, bebê, e aqui, ó! Biquinim, saída de praia toda pomposa naquela proa! É isso! Outro de levar várias pra tirar umas fotos bem bonitas! Vamos curtir um momento, você entendeu o que que aconteceu? Além de não enxergar, ele foi bobo demais, sabe por quê? Ele deu pra gente a nossa lua de mel, amor! É verdade! Só que tem um detalhe! O quê? Caso dê algum problema, ele pegue, a culpa é sua! Ele não enxerga! Você que deu em cima de mim! Ah, eu, né? Você que tá com a mulher dele e eu... Ah, mas você não lembra que você ficou ali, me olhando, não sei o quê... Ai, que eu não vou encher esses olhos! Então? Eu vou conversar! Não, com a sua também! Você não resistiu também? E aí? Eu vou pedir outra mala, porque eu não cabe! Não precisa, gente! Senta aqui! Vai! Cadê o Zico? Não sei! Ai, gente, tem que aproveitar bastante! Maravilhoso! Vai! Vamos! 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 Não acredito! O que vocês estão fazendo aqui até agora? Gostou? Hum, hum! Meu amor! O que vocês estão fazendo aqui até agora? A gente tem que... sei lá! Vamos lanchar em outro lugar! Vamos! Meu bem! Calma! Calma! A gente tá só tomando café da manhã! Agora a gente vai sair! Amor! Essa é a viagem dos meus sonhos! Tá bem, princesa! Só senta aqui que eu tenho uma coisa pra falar! Tá? Tá bom! Aproveita e... acho que tem uma sacola aqui! Tá! Vem na minha frente aqui! É! Um presente pro meu amor! É pra mim? Claro! É pra gente ir, né? Pra viagem! Abre aí! Vê se você gosta! Ai! Gosto, meu amor! Um presente! Que presente é esse? Que coisa? Olha só dessa, Igor! Que... 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 Que escrita que chega? Pra que isso? Brincadeira de mau gosto! Ué! Vocês dois não tá enxergando não? Porque eu tô enxergando muito bem! A palhaçada que vocês dois fizeram comigo! Vocês acham o quê? Que eu ia ficar aguentando... Oh! Tô saturado dessa situação já! Lembra da viagem que eu fiz? Marcelo! Ranieri! Você lembra da viagem? Foi pra conseguir a minha visão novamente! E olha só! Você nem sequer se preocupou! Nem perguntou o que eu fui fazer! Sabe por quê? Você tava muito ocupado com o Marcelo! Que é meu irmão! Me traíram! Vocês dois deveriam ter vergonha! Cara! Você é meu irmão! Você era a única pessoa do mundo que eu não deveria! Passar por isso, você me entende? A situação que eu tô vivendo? Mas não! Vocês dois estão aqui! Você me traiu na minha própria casa! Nunca deixei faltar nada! Cara! Você nem trabalha! Eu tô te ajudando! Eu tô te ajudando! Te dando suporte! Mas vocês... Estão aqui! Me traindo na minha própria casa! Na minha frente! Eu não sei nem o que eu vou falar pra vocês! Sabe? Eu tô cansado dessa situação! Você... Cara! Você é o amor da minha vida! Eu fiz de tudo por você! Eu... Não tem amor mais! Não tem nada, Ranieri! Não tem nada por você! Eu só sinto o ódio de vocês dois! Como assim? Você tá enxergando e nem me falou nada? Você tá enganando esse tempo todo! Te enganando? Você não tem vergonha na sua cara de falar isso pra mim, não? Eu que tô te enganando! É eu que tô com o seu irmão, por acaso? Que nem vergonha na sua cara! Se toca! Não, você quer saber? Você vai embora da minha vida! E você também, Marcelo! Eu não quero saber mais de você! A gente não é irmão! A gente não tem nada mais! Acabou tudo entre a gente! Sabe por quê? Vocês dois... São um lixo de pessoa! Vocês são sujos! Olha a situação que tá acontecendo! Amor... Você nem se importa comigo! Você tava comigo por causa do meu dinheiro! Por causa da minha casa! Por causa da vida de luxo que você tava tendo, não era? E você é um aproveitador! Vai embora! Vocês dois da minha casa! Eu não quero saber mais de vocês na minha vida! Isso, isso! Vai embora! Cara... Eu... Foi acontecendo! Não foi de propósito! A gente não planejou nada! Quando vi... Já tava ali... E acabou que foi indo! Desculpa, cara! Indo? Indo aonde, cara? Você pensou na nossa família? Você pensou na gente? Você pensou na nossa mãe? O que ela vai ficar... O que ela vai pensar de você, cara? Olha só, mano! Vai embora da minha casa! Eu não quero saber mais de você, cara! Só me dá um tempo! Some! Eu te entendo, cara! Mas tem que entender que foi ela que deu em cima de mim! Eu... Eu tava aqui! Normal! E ela deu em cima de mim! Desculpa! Eu não resisti, cara! Não conta pra mamãe não, por favor! Agora você tá pensando nisso? Já contei tudo pra ela, Marcelo! Ela tá te esperando lá! Porque agora é ela que quer falar com você! Que a nossa mãe não criou a gente pra você virar esse tipo de homem, entendeu? Eu não quero mais saber de você, cara! Eu desisti de você! Você acabou com a nossa família por causa de uma mulher, cara! Por causa de uma mulher! Tudo que a gente passou pra você foi isso! Tudo que eu te ajudei, tudo que eu faço por você é sério! Que é só isso pra você? Já que é só isso, então vai embora! Eu não quero saber mais de você na minha vida! Vai criar sua vida! Vai atrás dela! Você tem razão! Só te devo desculpas e... Tô de favor, né? Não tem mais o que fazer aqui! Até que enfim que você entendeu! Então vai embora! Me poupe disso tudo! Sai! Deixa eu pelo menos levar alguma coisa pra eu comer, já que eu não tenho pra onde ir! Não! Vai! Tchau! A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL MENINA DEEL fue A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL POR USe A CIDADE NO BRASIL Já O tamo Ó, aquela moça também vai pra entrevista e você já sabe o que eu tenho que fazer, tá? Vai lá, vai lá. Que isso, menina? Você não presta atenção, não? Menina idiota! Desculpa, desculpa. Vê se olha por onde anda, hein? Eu tenho uma entrevista. O que eu vou fazer agora, hein, menina? Sai da minha frente, pirralha! Vem, filha. Vem, vem, vem. E aí, o que aconteceu? Não deu certo. Não deu certo? Ai, papai tem esperança de pelo menos uma candidata ser boa pra você, tá? Vai ser. Mais uma vez. Vai, vindo, ó. Tem outra lá. Vai lá, vai lá. Oi, o que é isso? Desculpa, nossa. Ai, não. O que aconteceu? Desculpa. Tá tudo bem. O que é que você me derrubou aí? Foi água. Desculpa. Não, tudo bem. Eu que tava distraída porque eu tô perdida aqui. Eu tô procurando o endereço, mas tudo bem. Você tá sozinha aqui? Cadê sua família? Você é muito pequenininha pra estar na rua, hein? Desculpa. Tá bom. Pera aí. Eu vou te dar um dinheiro. Deixa eu ver se eu tenho dinheiro aqui. Eu não tenho dinheiro aqui, mas se você quiser, a gente vai lá em algum lugar e compra um outro guaranazinho pra você ou uma outra água. Tudo bem? Tá bom. Você quer? Não? Pera aí, moça. Me desculpa, tá mesmo. Tá bom. Você é muito dinhidinha. Tá bom. Tchau. Vai pra casa. Tá. E aí, filha? Foi. Foi? Deu certo? Você acha que é essa? Então bate aí. Vamos pra próxima etapa. Vem. Boa tarde. Você pode sentar um pouquinho pra lá? Não dá pra você passar? O que que custa ir um pouquinho pra lá? Custa que eu já sentei aqui. Tá bom, então. Oi. Oi. Tudo bem? Não sei se... Que demora, né? Demais. Nossa. Isso vai ficar o dia inteiro. Isso aqui que é pra gente comer? Nossa. Tô duro. Olha o que tem aqui. Nossa, dinheiro. Nossa. Tá metade. Você acha que você vai ficar com tudo, querida? Tá aqui, ó. Metade, metade. Vamos ver. Ótimo. Eu gostaria de vocês isso daí. Para com isso, gente. Vou ir pra festa no processo. É muito esperto. Nossa. Olha aqui. Isso aqui também tem, ó. Guarda pra você, boa. Vamos dividir, vai. Pode pegar a sua parte. Isso não tá certo, hein? Você vai dar confusão depois. Para de ser boba. Guarde logo esse dinheiro. Aproveita. Ninguém tá vendo. Com licença, senhoras. Tudo bem? Tudo bem. E aí? Gostaram do bolo? Nem comeram ainda? É, a gente não sabe se pedir comer. Obrigada. Aqui é vontade. Você pode comer, sim. Obrigada. Obrigada. O senhor Antônio, ele tá um pouco ocupado. Daqui uns 10 minutinhos, ele já atende as senhoras. Vocês já mandaram e-mail com o currículo? Sim, já. Sim? Sim. Tudo ok, né? Querem alguma água, alguma coisa? Obrigada. Tá? Só me confirma. O seu nome é? Marta. 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 Quantos anos, Marta? Eu tenho 30. 30. Beleza. O seu? Rose. 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 E quantos anos, Rose? 26. 26. 26, certo. A senhora? Cláudia. Cláudia. Tá. Cláudia. Quantos anos, Cláudia? 50. 50? Tá na faixa etária aí da vaga, tá? Fica tranquila. Bom, gente, com licença, fiquem à vontade. Quer alguma água, alguma coisa? Não. Não. Tá. Tá bom. Licença. Nossa, sem a menor chance, né? Vocês são tão novinhas, tão bonitas. É, eu acho que pra babá, a gente serve mais, né? Você estaria mais pra vovó da criança, né? Que demora, hein? Nossa. Fica o dia inteiro aqui. Com licença, senhoras. Tudo bem com vocês? Tudo bem? Desculpa a demora, tá? Infelizmente, eu tenho uma notícia que não vai ser muito boa. Vai ser muito agradável. O senhor Antônio, ele teve um imprevisto, então ele teve que se retirar pra resolver um compromisso. E, infelizmente, a entrevista ficou pra amanhã, tá? Não acredito nisso, gente. Como assim pra amanhã? A gente não tem o tempo inteiro pra perder. Vai viver, veio hoje. Ficou esse tempo todo. O TV é botar amanhã de novo? Como assim? Bom, senhora, desculpa aí, mas infelizmente teve esse imprevisto. Então, se a senhora tiver interesse realmente na vaga, eu peço que volte amanhã, por favor. Não, não tem o tempo pra perder. Pra mim não dá. Tá, e se quiser levar o bolo também, fica bom. Eu, esse bolo seco, bolo duro? Eu não. Tô de regime. Ainda mais se perdido dia hoje. Tá, amor. Aqui, ó, senhora. Ai, mas isso realmente é um absurdo, né? O meu tempo vale ouro, né, querida? Eu não posso ficar perdendo assim. Já não basta uma pirralha ter me molhado aqui na entrada. Ai, agora mais essa, depois da viagem. Deixa eu ver. Vai ter uma água pra você acampar. Eu vou pegar esses bolsos aqui, ó, levar pro meu gato. Dá licença. A senhora também tem mais interesse na vaga? Não, não, tudo bem. Esse dinheiro tava aqui, eu queria te devolver. E tenho sim. Só que, o que que acontece? Eu tô meio sem dinheiro, né? Pra voltar amanhã. Não sei se eu consigo. Tá bom? Mas eu vou tentar ter de emprestado. Então a senhora realmente tem interesse. Vai aqui, pai. A senhora consegue voltar amanhã? Por favor, eu consigo. Consegue? Consigo. Certeza? Absoluta. Tá, mas olha... Muito obrigada. Como a senhora realmente me devolviu esse dinheiro, bom, então... Fica com ele. Vem com o carro de aplicativo. Eu quero que a senhora venha com conforto, tá? Por favor, aceita. A senhora foi honesta comigo, então fica com a senhora. Você ia levar o bolo aqui também, né? Eu nasci com a minha mãe. Ela tá um pouquinho doente. É por isso que eu tô assim, aflita. Tá, mas fica tranquilo, tá? Tá bom? Fica tranquila. Quer alguma água, alguma coisa? Não. Tá com fome? Tá com fome? Não, eu vou levar esse bolinho pra ela. Tá. Se quiser, leva esse bolo aqui também pra ela. Nossa! Taca na bolsa aí. Obrigada, cara. Obrigada. Obrigada mesmo, viu? Tranquila. Tá, tudo bom? Aguarda a senhora de manhã, tá bom? É, dona Cláudia, né? Dona Cláudia. É um prazer, dona Cláudia. Obrigado pela compreensão, tá? Nossa, que entrevista de merda, né? Nossa, eu perdi meu tempo. Mas, pelo menos, eu saí com bom dinheiro. Pois é, eu também, né? Pelo menos dá pra eu ir numa festinha no final de semana, né? Já que eu perdi meu tempo aqui. Será que a alta pegou o dinheiro, será? A vovó? Trouxa o jeito que ela é. Eu tenho um bolinho aqui também pro meu gato. Você tem gato? Eu não. Eu não gosto disso. E aí, vovó? Pegou alguma coisa? Peguei o bolo. Ele me deu o bolo. Olha! Você não levou o dinheiro? Eu vou levar com minha mãe, gente. Ela tá doente. Não, é... Me ajuda até a pôr aqui, por favor? É. É, não. Aquele dinheiro lá não era meu. Eu devolvi. Você devolveu o dinheiro? Você devolveu o dinheiro? Nossa, mesmo, né? E você vai ver esse bolo duro pra sua avó comer? Sua mãe, né? É, mas o que que tem? Perigoso ela morrer. Já deve estar nas últimas. Nossa, gente. Que horror. Olha! Aquela menininha linda. Nossa, aquela menina que deu um boado em mim. Ai, tia! Ai, que boninha. Ela mesmo, menininha. Mirininha infestável. Olha, tia. É uma criança. Ai, eu nem criança. Nossa, que horror. Uma criança chata. Não, mãe. Não, mãe. Não, mãe. Ai, que triste. Ah, você tá bem? Você tá bem? Sim. Ai. Filha, filha. Que que tal é? Filha, filha. Você tá bem? Ai, moço. Como é que você sai na rua assim? Ela me socorreu. Toda Cláudia, né? Ai, tudo bem. Um abraço. Muito obrigado. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Foi só um susto. Filha, vem cá. Como é que você faz isso? Um motoqueiro maluco que passou aí. Quase perda ela. Ela é sua filha? É, minha filha. Como assim? A menina que jogou água na gente? Então quer dizer que a vaga era pra ser babá dessa menina bonita? É. É isso mesmo. Infelizmente, nenhuma das duas passaram. Porque nenhuma das duas são honestas. Como assim? Eu não sou honesta. Como assim? Você lembra? Vocês duas lembram? Nas notas de 100 reais embaixo. Se você fizer isso aqui, se você fizer isso aqui, se você fizer isso aqui, se você não ser honesta? Então toma. Dá o seu dinheiro também. Eu sei que você pegou. Pode dar. Quer saber? Fica aqui com essa merreca pirralha. Tá. Olha, filha. Nossa. Guarda aqui. Que horror. Eu também vou indo, então. Bom, dona Cláudia. Pode ficar com o dinheiro? Pra mim? Não, não, não. Isso aqui é do papai. Não é meu, não. Pode segurar. Não. Agora, segura. Pode segurar. Pode segurar pra você. Você tá me dando? Ali disso. Eu tenho uma outra coisa pra te falar, tá? Eu quero que você seja a babá da minha filha. Pela sua honestidade. E o caráter. Acho que a primeira coisa que eu analisei foi isso. Muito obrigada, amor. Olha, minha mãe realmente tá doente. Eu não sei mais o que fazer pra dar conta de tanto remédio que ela tá utilizando. E eu agradeço muito. Eu tô precisando muito desse emprego. Muito, de verdade. Tá tranquilo. Eu percebi a sua angústia lá dentro. E eu quero que você comece amanhã mesmo, tá bom? Ai, que bom. Que bom, que bom, que bom, que bom. Obrigada a você. É você, então? A partir de hoje eu sou sua? Tá, tá. Ah, linda, linda. E esse dinheiro? Tudo meu? Sim. Bom, no fim das contas, esse teste que eu fiz valeu a pena. Olha, depois você desconta do meu salário, hein? Não, isso é pra você, tá bom? Tá bom. Muito obrigada, viu? Então até amanhã. Com esse dinheiro você vai conseguir comprar muitas pedras do meu. Eu vou comprar um presente pra você também. Tchau, gente. Até amanhã, então, hein? Tchau. Tchau, princesa. Vem, filha. Larissa? Larissa? Onde será que ela se meteu? Ô, Larissa? Larissa? Ô, Larissa? Oi. Tá suda? Você não ouviu te chamar, não? Não. E o que você tá fazendo aqui? Desculpa, é que eu tô aqui varrendo o seu quarto, senhora. Eu vou saber o que você tá fazendo com o meu brinco na sua orelha. Ai, patroa, é que eu vi ele e achei bonito. Me dá a questão, enxerida. É que eu pensei que talvez eu poderia usá-lo pra ficar mais bonita. É, você quer ficar mais bonita? Então vem cá, então. Que isso, patroa? O que você vai fazer comigo? Fica quietinha que eu vou dar um jeito em você agora. Tá vendo esse batom aqui? Ele custou 300 reais. Tá, mas o que a senhora vai fazer? Que é pra você aprender a largar sem enxerida. Por que você tá fazendo isso comigo? E tá vendo esse blanche aqui? Eu comprei em Paris. Você sabe o que é Paris? Não, por favor, para. Você gosta, né, de mexer nas coisas da sua patroa? Você ficou maravilhosa com esse blanche. Patroa, para. Eu não vou mexer mais, eu prometo. Ah, mas você quer saber de uma coisa? Ainda não terminou. Agora, solta o toquezinho final. Não, senhora, por favor, não. Fica quieta. Agora dá só uma olhadinha na minha obra de arte. É pra deixar bem claro quem é que manda aqui. Espero que agora você entenda que não é pra mexer mais nas minhas coisas. Oi, papai. Oi, mamãe. Oi, papai. Oi, mamãe. Oi, papai. Oi, mamãe. Oi, meu amor. Como é que você tá? Eu tô bem, pai. Eu tô bem, mãe. E vocês? Como estão? Aqui tá tudo bem, minha filha. Tudo tranquilo. E aí, como é que você tá? Tô bem, pai. Tô bem, mãe. E vocês? O que vocês estão fazendo? Ah, minha filha, mas a mamãe tá achando você meio cheinha. O que você tá fazendo? Cheia? Eu? Deve tá comendo demais, né? Não, tô comendo muito, não. Até porque eu tô trabalhando muito aqui em casa. Nem tenho tempo pra comer direito. Ô, filha. A gente só tá te ligando pra saber como é que você tá e pra avisar que vamos ir te visitar, tá bom? Ah, vocês querem me visitar? Olha, é que ultimamente eu não tô tendo tempo. Eu tô trabalhando muito. Não, minha filha, mas a gente não vai tomar muito seu tempo, não. A gente vai passar e ir rapidinho. Não, não venho. Primeiro eu preciso falar com o meu noivo também, sabe? Ele é muito lindo, muito inteligente, trabalha bastante. Ah, perfeito então, princesa. Amanhã a gente chega e a gente quer conhecer o teu noivo, tá bom? Mãe? Mãe? Ai, meu Deus, a ligação caiu. E agora o que eu vou fazer? Mãe? Ai, meu Deus, o que eles estão fazendo aqui? Oi, minha filha, tudo bem? Pai, mãe, o que vocês estão fazendo aqui? Ah, minha filha, como assim? O que nós estamos fazendo aqui de te visitar? Não vai chamar nós pra entrar, não? É que... Que casa bonita, minha filha, nossa. É que eu não tava esperando vocês. Mas como não? Nós avisamos que ia vir. Verdade, né? Mas, minha filha, por que você tá com essa roupa de empregada? Ah, é que eu tava limpando a casa, sabe? É muito grande, eu coloco essa roupa aqui pra não sujar as minhas. Ah, entendi, mas sua casa é muito bonita, filha. Olha o tamanho dessa casa. Não dá nem pra acreditar, né, amor? Não. É, e vocês vão ficar quanto tempo? Ué, filha, por quê? Até parece que não gostou que a gente veio, quer que a gente vá embora? Não, não, não é isso. É que eu me preparei, eu esqueci, eu não fiz nada pra vocês comerem. Ah, filha, é muito xinx. Isso aqui é cristal, é? É muito xinx isso aqui. É, pai, mas cuidado pra não quebrar. É, filha. Mas e essas plantas aqui? Olha só que lindas. Ué, filha, mas elas são de plástico. É, mãe, mas olha, toma cuidado pra não derrubar esse vaso, tá? Ah, que derrubar o quê? Um cabo de planta de plástico. E rega isso daí? Não, pai, essas daí não precisa regar, não. É, filha, realmente sua casa é muito bonita. Bom dia, tudo bem? Bom dia. Nossa, minha filha, esse que é seu noivo? É, é, é... Sim, sim, eu sou o noivo dela. Minha filha, mas ele é muito bonito, filha. Que amão. Obrigado e seja bem-vindo. Me conta, vocês dois, onde é que você conheceu a minha filha? É, a gente se conheceu num café. Eu posso saber o que que tá acontecendo aqui? Ué, quem que é essa daí? Essa aqui é a empregada. Vamos lá pra cozinha pra fazer o almoço pra eles? É, bem que ela tem cara de empregada mesmo. O que é isso? Olha, bem, essa filha até empregada. Deu bem na vida, né, filha? Ô, Iago, posso saber o que que tá acontecendo aqui? Fala baixo. Eles são os pais da Larissa. Eles acham que ela é a dona dessa casa. O quê? Por favor, dona, por favor, me ajuda. Te ajudar? Mas te ajudar em quê? Por favor, meus pais não podem saber que eu sou empregada aqui, senão eles vão querer me levar lá pra nossa cidade e vão me obrigar a casar com quem eu não quero. E você quer que eu faça o quê? Você quer que eu minta que você é a dona dessa casa e sua empregada? O que é isso? Não custa nada ajudar ela. Não custa? Essa empregada, ela tá muito afalgada. Eu não sei por que que você tá falando isso. Quando eu te conheci, então você também era empregada doméstica. Eu falei pra você. Nunca falar isso pra ninguém. Minha filha, tá tudo bem? O que que tá acontecendo aqui? É, não tá acontecendo nada não, pai. Olha, eu acho melhor vocês irem embora. É verdade, eu acho melhor vocês irem embora. Eu não quero esse tipinho de gente desqualificada na minha casa, não. Sua casa? Como assim? Essa casa não é sua, minha filha? Você tá mentindo pro seu pai, pra sua mãe? É, não, não é isso, pai. Minha filha, você quer saber? A gente vai levar você de volta pra nossa cidade e você vai casar com aquele meu amigo. Pelo menos ele é rico e vai te dar uma vida boa. Tá vendo o que que eu falei pra você? Porque é bem melhor do que você ficar passando dificuldade aqui na cidade, né, minha filha? Não, me desculpem. Eu cheguei um pouco estressada. Mas eu sou empregada aqui dessa casa, sim. Eu vou fazer almoço pra vocês. Vem, vem, pai. Vem, mãe. Vamos sentar ali enquanto ela vai fazer almoço? Patrão, patrô. Eu chamei e avisar pra vocês que o almoço já tá quase pronto. E, patrão, posso falar com você um momento? Claro, claro. Só um momentinho, tá, gente? Eu já volto. A minha cerveza tá ficando bom lá o negócio. Larissa, até quando você vai ficar com essa mentira? Patrô, olha, por favor, eu juro que é só hoje. É que meu pai, você viu o que ele falou, né? Ele quer me levar lá pra nossa cidade e quer que eu case com um cara que eu nem conheço. Mas, Larissa, isso tá errado. Você não pode construir uma relação com seus pais na base da mentira. Você precisa se impor. Mas eles são muito cabeça dura, dona Ana. Você não entende. Eu tento explicar pra eles, mas eles só fazem o que querem. Eles acham que é simples assim. Bom, se você quer que eu te ajude, eu vou te ajudar. Mas pode ter certeza que isso não vai dar em lugar nenhum. Tá bom, muito obrigada, dona Ana. Olha, eu prometo que isso não vai acontecer mais. Tá, você está, Larissa. Vamos? Aqui é um cafezinho pra vocês. Olha, já chega. O que que é isso, minha filha? Sabe o que que é, pai? Eu tô cansada. Isso tudo é uma mentira. Essa casa não é minha. Eu sou empregada aqui. Não, já chega, minha filha. Você vai embora agora comigo. Eu não vou te deixar aqui, não. Não, pai. Eu não vou embora. Ah, mas você vai sim. Você vai voltar lá pra cidade e vai casar com o seu Oswaldo, sim. Pelo menos ele tem dinheiro e vai te dar uma boa vida. O melhor é que você ser empregada aqui na casa dos outros. Mas eu gosto daqui, pai. Eu gosto do meu emprego. A dona Ana e o senhor Iago me tratam muito bem. Eu não vou voltar. O que, minha filha? Como que você ousa desafiar o seu pai? Desculpa, mãe. Desculpa, pai. Mas é que eu só quero viver a minha vida do meu jeito. Eu sei o que é melhor pra mim. Vocês precisam confiar em mim. Viver sua vida do seu jeito? Sendo empregada na casa dos outros? Isso você acha que é o melhor pra você? Eu não tenho problema nenhum em ser empregada. Olha, o dinheiro que eu ganho aqui, eu pago minha faculdade. E quando eu terminar meus estudos, eu vou ter um emprego melhor. Ai, minha filha, você tem certeza que você tá feliz? Tô, mãe. Tô, pai. Confia em mim. Ai, minha filha, se você tá dizendo que tá feliz dessa vida que você quis, viva ela, então. É, minha filha, você tem o meu apoio também. Bom, já que a casa não é sua, né? Preço até desculpa pra vocês dois por ter invadido aqui, mas é melhor a gente ir, né, amor? Vamos? Não, mas se vocês quiserem, gente, pode ficar à vontade. Tem um quarto lá em cima que dá pra vocês ficarem aqui tranquilos. Não, minha filha, não precisa não. Agradeço vocês dois pela hospitalidade, mas é melhor a gente ir, né? É. Desculpa, papai, desculpa, mamãe. Olha, eu prometo que a próxima vez que vocês vierem aqui, eu vou ter uma casa pra receber vocês, tá? Não, enfim, não tem problema não. Agora vem dar um abraço e beijo pro seu pai e sua mãe que a gente já tá indo. Tchau, tchau pra vocês. Tchau, tchau. Dona Ana, seu Iago, me desculpem por tudo isso. Não, Larissa, não precisa nos pedir desculpa. A gente entende perfeitamente o que aconteceu. Muito obrigada, Dona Ana, eu prometo que isso não vai mais acontecer. Larissa, eu e a Ana conversamos e decidimos que vamos pagar a sua faculdade. Nossa, vocês estão falando sério? Estamos sim, Larissa. E você pode ficar o tempo que precisar aqui em casa, tá bom? Nossa, muito obrigada. Sério, eu não sei nem como agradecer. Não precisa agradecer não, Larissa. Tudo que a gente tá fazendo por você é fruto do seu esforço e do seu trabalho. Eu posso dar um abraço em vocês? Claro. Por que não tem defeito alguém, né? Oi, oi. Olá, bom dia. Tudo bem? Não posso me servir? Então, eu soube que aqui tem um jogador e eu tava precisando contratar o seu serviço pra minha casa. Sim, sou eu mesmo. Só que eu precisava com muita urgência, porque aí eu tô reformando minha casa. Você sabe, o treinamento é uma coisa que a gente precisa muito, né? Sim, sem dúvida. Mas pra agora, agora? Seria sim, porque, como eu falei, é uma coisa de urgência. Tá certo. Olha, eu tô com a agenda cheia, mas eu acredito que eu posso abrir uma exceção pra você. Eu só vou aguardar um pagamento e... Você mora aqui perto? Moro, moro sim, eu sou da Rua de Cima, sabe? Aí, se você puder ir lá depois pra conseguir realizar o seu trabalho. Ah, então você mora aqui perto? Que bacana. Então, a gente é quase vizinho. E eu não consigo imaginar como é que eu não pude ver uma coisa tão lindinha como você aqui pelas redondezas. Mas, olha, assim que eu receber o pagamento, eu vou fazer questão de ir lá na sua casa. É, mas pelo que eu soube, me falaram que você é casado, não é mesmo? Ah, então vocês estão conversando sobre mim, é? Não, é porque eu queria contratar o seu trabalho e me falaram que talvez você pudesse ser bem saídinha. Não, não, não é isso, não. Não dá mal ao que o povo diz, não. E olha, eu não sou casado, sabe? É um relacionamento complicado. Posso dizer até um relacionamento aberto. E por você, eu posso até largar a lenda. Bom, eu peço seu profissionalismo. Tá, sim. E espero você na minha casa, que eu também vou realizar um trabalho. Tá ótimo, anota o meu telefone aí que você me manda a localização e eu chego lá e... rapidinho. Ué? Prontinho, tá anotado. Tá ótimo, vai ser um prazer te servir. Rapaz, que gracinha. Como é que eu nunca vi essa jovenzinha por aqui antes, hein? Ô, Danilo, vim pagar você. E aí, Danilo? Ô, seu Benedito, era seu mesmo que eu tava guardando. O serviço ficou bom? Ficou bom demais. Top de linha, sem vazamento? E eu já vim te pagar. Ô, coisa boa. Muito obrigado, viu? Tá. Precisando do meu serviço, só tem meu telefone. Com certeza, hein? Como é que tá? Tá tudo bem? Ah, tá tudo ótimo. Você vê a gracinha que veio aqui chamar o meu serviço. Eu nunca tinha visto ela na região e ela falou que mora bem aqui em cima. Logo vizinha minha. Como é o nome dela? Poxa, eu só acredito que eu não perguntei o nome dela. Falta de educação a minha. Mas ela me passou o telefone dela. Ela vai mandar a localização da casa dela. Porque ela tá precisando de um serviçozinho mesmo. Você sabe, né? Hum. Como é que ela precisa de algo a mais? Danilo. Senhor, juízo, Danilo. Você é casado. Não vai se meter em enrascada. Não é bem casado, né, Benedito? É mais uma enrolação, né? Mas tudo bem. A gente tá aí na vida pra isso. É pra caçar. A gente é homem, né? Sim. Enrolação ou não, você tem um compromisso. Quer saber, caminhando, não dá nem atenção pra mim mais. Eu não sei o que eu tô fazendo com ela. Ó, depois você não vai dizer que você não foi avisado. Ouve a voz da experiência. Se livra de confusão. Ah, mas eu gosto da adrenalina. Bom, Danilo. Gosto de você pra caramba, mas eu tô vendo que você parece que quer ir pra outro caminho. Ó, fica bem. Obrigado pelo serviço. Desculpa por não ter te pago lá na semana passada, mas agora tá tudo certo, né? Tá certinho. E ó, juízo. Ah, vamos ver se eu acho por aí. Juízo. Tá certo. Oi. Bom dia. Tudo bem? Prazer. Prazer. É, eu fiquei sabendo que vocês estão contratando chefe de cozinha? Ah, sim. Estão contratando, sim. Eu queria saber se eu poderia entrar nessa vaga, porque eu sou chefe de cozinha tem quatro anos já. Entendi. Então você quer se candidatar pra chefe. Olha, como auxiliar de cozinha, aqui a gente paga pra mais ou menos R$1.500, mas quando você é chefe de cozinha, é um salário de R$3.500. Isso supra a sua expectativa? Se isso supra a minha expectativa, é claro que sim, porque no meu outro emprego eu recebi R$2.000 e eu também preciso ajudar o meu marido. E ele também é um tipo um faz-tudo. Se a senhora quiser contratar ele também, eu acho que seria bom pra ajudar a gente em casa. Ah, olha, se bem que eu tô realmente precisando de um faz-tudo, porque como a casa tá sendo completamente informado, porque ela é bem antiga, o encanamento tá ruim, aí olha, na cozinha tá um cheirinho um pouquinho forte, mas vai vir um encanador hoje pra cuidar de tudo isso. Mas eu posso avisar ele? Então pode, vai lá. Obrigada. Pode entrar, eu vou te mostrar a cozinha. Yasmin, o Danilo não tá afim de você. Você percebeu, você tá sabendo disso, né? Primeiro. Danilo é casado, você não deveria nem abordar esse assunto, né? Mas o que que tem? Eu, tipo, eu já saí com ele algumas vezes e ele mostrou que tá interessado em você. Mas eu não tô interessado em ele nem casado. Mas eu pensei, porque assim, tem tanto tempo que você tá sozinha, eu acreditei que você queria algum interesse, alguma coisa. Porque ele até falou, na verdade, pra gente combinar todo mundo de sair aqui, de sair todo mundo junto, um grupo, pra te conhecer melhor. Vanessa, depois que eu perdi meu namorado, eu não consigo me relacionar assim com pessoas, você sabe. É difícil pra mim. Tá, entendi. Tá certo. Eu só pensei mesmo. Então, nem pensa nisso. Primeiro que ele nem tá rindo de... Segundo, que a aliança dele ali dá pra fazer até um portão, ele tá um groco aqui. E respeito muito o relacionamento pra mim. Tá, desculpa. Perdão, já nem tá tocando esse assunto com você. Mas eu só pensei que ele pediu, na verdade, também. Olha aqui quem tem esse serviço aí pra mim. Olá, bom dia, flor do dia. Você me chamou, aqui estou. Ah, olá, mãe. Então, vamos lá ver o serviço. Esse negócio de serviço em casa, assim, você não tem marido, não? Não. Essas coisas simples assim, é sempre o homem que faz. Você precisa de um homem, é alguém que te liga segurança. É por isso que só tem o dinheiro pra pagar a gente pra farinha. É, às vezes o dinheiro não cobra tudo, né? Mas então, vamos lá? Pode passar. Licença. Só se quiser. Então, mocinha, o serviço é aqui na cozinha mesmo? Exato, que é a galopia ali, ela tá aqui no arroz do dia. Certo, esse deve ser só o sifão. Mas é só os serviços que tem aqui na casa, você disse que tá bem reforma? Na verdade, tem muitos outros, só que por enquanto, aquela ali é... É a prioridade, sabe? Então, isso aí a gente resolve rapidinho. Olha, banheiro do seu quarto, banheiro social, o que você precisar. A gente já faz o check-list de todo o serviço que você precisa? Pode, por isso. Vai, tá bom? Tá, aqui, rapidinho. Mas olha, você não vai ser depender pelo serviço, tá ok? Se você continuar falando, eu vou achar que seu serviço é conversar comigo. Tá, segundo prazer, se você só é isso. Por fim, eu vou lá olhar, tá bom? Tá bom. Prontinho. Tão fácil como tirar duas de criança. Como eu te disse, era somente o sifão, já realizei a troca. Então, vamos lá ver os outros serviços? É, já deu horário do almoço, né? Por mim, não. Esposa não fica... Esposa? Não, não, moço. Eu sou solteiro, só tira isso da sua cabeça. Eu sou livre de desinibir. Entendi, mas não foi isso que falaram de você. Falaram que você é muito bem casado, inclusive. Não, 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 você tem que ir prestar atenção nessas suas fontes, porque elas estão muito mal informadas. Eu sou solteira. Por você, eu acho que eu posso até me casar, que tal? Entendi. Bom, quem sabe, né? A gente pode combinar ali com alguma coisa, então, hoje. Puxa, que ótima ideia. Puxa, que ideia maravilhosa, né, Dani Asmin? O que você está fazendo aqui, Dani? O que eu estou fazendo aqui, Dani? Você é solteiro, então, Dani. A gente está junto há seis anos e você é solteiro. Eu estou aqui trabalhando para poder te ajudar em casa e você é solteiro. O que eu estou fazendo aqui? Pera, você está fazendo aqui? Esse, esse, seu marido faz tudo. Meu marido faz tudo, inclusive, daí em cima da minha patrona, né? Nossa, eu não sei. Ah, então eu não me enganei mesmo sobre você, né? Você é realmente um sem vergonha e sem moral nenhuma. Que isso, mocinha? Por que você está me distratando dessa forma? Eu, um ótimo profissional, prestando serviço para você, e você me tratando dessa forma? Olha, eu não aceito isso. E você, né? Você sabe que nossa relacionamento está capenga por, ó, anos. Agora você vem com essa moral toda? Você não me faz um carinho, você não me procura, você queria o quê? O que eu não tenho em casa, eu procuro na rua. Ainda por cima te chamou de qualquer. Você está vendo isso? Você vai aceitar um cara desse dentro da sua casa, Dani? Não foi isso que eu disse. Não foi isso que eu entendi. Eu procuro na rua, mas qualquer, qualquer lugar, qualquer... O que você está falando? Você não me dá moral. Você deixou nossa relacionamento acabar e agora está pagando de vítima. Ah, Danilo, me poupou. Você que me poupou. Cara, olha o que eu estou fazendo, eu estou procurando esse serviço para tentar te ajudar em casa, porque você não tem... Ah, para. Você está procurando porque você é à toa. Você está cansado de ficar fazendo nada em casa, é por isso. Ah, então é isso, você está me chamando de à toa. Depois de tudo que a gente construiu junto, eu sou uma toa. É, terminou? Aí, enfim... Danilo, você só se provou a ser o que eu sempre pensei de você assim que te vi. Um nojento qualquer que faz tudo por dinheiro e por seu próprio prazer. Sai da minha casa, gentileza. Não antes do meu pagamento. Ele fez alguma coisa? Porque a sorte dele é meio louca. Igual nosso relacionamento, né? É, igual nosso relacionamento. Olha, eu estou cansada desse moralismozinho feminino aqui. Você passa o dinheiro para ela e... Pode me passar, porque eu vou ficar, porque na minha casa você não entra mais. Sua casa, né? Minha casa. Vai sonhando. Vai você, que é um idiota. Livramento, isso daí. Ah, percebi isso agora, desculpa. Não, não tem problema. É, ele disse que é consultor Pino, mas o que você acha da gente sair para comer alguma coisa? Ótimo. Vamos lá, vamos.